Felinhos! Análise de queda! É, demorou, né? Sabe por quê? Nós estamos fazendo um papel diferenciado para a sociedade motociclística. Não tem mais quedas, porque não recebo mais e-mail, então, óbvio, acabou-se as quedas. Você concorda comigo? Mas beleza, fica tranquilo. Vamos, tio Guaidinho, aqui, lembrando que a HFW Informática resolve o seu problema. O computador travou, não quer mais, entre em contato com eles e está aqui embaixo na descrição. Vai pelos together! E se você está querendo fazer um consórcio daquela moto luxo, por que não fala com o pessoal da Multicons? Lógico, nosso parceiro. Aqui embaixo na descrição você tem o site, contato, WhatsApp, vê lá, se for um carro, um imóvel, enfim, eles têm muitas opções lá. Então, vale um confere aí com o pessoal da Multicons também. Beleza? Bom, para quem está entrando pela primeira vez, recomendo assistir os outros análises de queda, estou deixando a playlist aqui. Seu e-mail, o que aconteceu, e aí a gente vai analisar tio Guaidinha, friamente e precisamente. Verses Ivanov. Fala, filho, eu sou o Roberto. Estou não tendo nada a ver com Verses. Sou o Roberto, assisto sempre o seu canal e, infelizmente, chegou minha vez de encaminhar o vídeo para a sua análise. Claro, não seguir todas as suas dicas, entre parentes. Isso é muito importante, essa observação. Como estou aprendendo, deixei a galera ali na frente para não tentar acompanhar o ritmo e me ferrar. O que não adiantou. Eu não conhecia a estrada de Salesópolis e não fiz o vai e volta. Cagada. Pelo que eu olhei no vídeo, acho que entrei muito cedo na curva e espalhei quando o dianteiro, pneu dianteiro, né? Tocou na faixa contínua, não deu para evitar o chão. Também acredito que entrei com giro baixo para a curva. Pneu. Nossa. Pilot Power 2 CT. É dois compostos com 500 km rodados. Calibragem quente, 32,27. A calibragem está boa. Segue o link. Estamos together. Filho, se fosse um Rosso Corsa 2, se fosse até um Power 5, Power GT, Power GT, Power Cup 2, né? Falando de Michelangelo, Power GT, Power Cup 2, pode sim que eu jogue um pouco. Beleza. Isso aqui não dá. Power, Power Team Power não dá, velho. E se for na linha do Pirelli, por que não um Rosso Corsa 2, que eu fiz um vídeo recente aí falando, o Super Corsa, o Rosso 3, que eu já não vou ficar meio... Ah, mas tá. Eu falo isso porque sua moto é uma 600, então assim, porra, não dá para ficar colocando pneu, entendeu? Se não, fica como você estava no começo do vídeo, que é parceiro, moda avião aqui, ó. E já é. Fica com o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Filho, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, ó. Você confere muito painel, curva painel para ver que velocidade você está e tal. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Ficar vendo velocidade painel, olha para curva, volta para painel, vê o que está acontecendo. Então assim, o ideal é que você flua e não fique conferindo o que está. Porque muitas vezes, pode ser que você entre um pouco mais rápido e consiga fazer. Porque de início, quem está te levando é isso aqui, ó. Se você está trocando a mira várias vezes, você está acabando com o seu traço de curva, tá? Porque, claro, tem o pêndulo, tem a entrada, saída, reaceleração e tal. Mas, de início, novato de tudo, conhecendo, é o olho. Deferência ali e tal. Vou entrar aqui e sair ali. E aí às vezes, né? Pô, vou entrar aqui e sair ali, mas deixa eu só dar uma conferência de luz e tal. Chegou a curva. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Aqui. Tá legal. Então, nessa pegada que você ficou, e tem uma coisa pra mim que vocês fazem muito. A curva acaba, vocês continuam e vocês trazem mais a moto. Deixa, pode deixar a moto caminhar um pouco pra cá, não tem problema. Se tivesse caminhado, você já ia sair pra margem pra cá e já era. Mas, vamos lá. Vamos aí, vamos aí. Beleza. Tem que fazer a comentada. Você fez a comentada? Hã? Hã? Fez não. Tem que fazer, é importante. Tô aqui de baixo, aqui, senhor. Tem que fazer. Ó. Tem aquela, confere no painel e tal. Vou entrar. Tem aqui um pouquinho mais perto. Beleza. Aqui. Também, você não conseguiu conferir o painel que tava muito em cima. Aí já tem esse dispositivo aqui que te atrapalha um pouco, que você não entende o que tá acontecendo. Aí você olha o aparelho um pouco pra ver o que vai acontecer e vem pra cá de novo. E tal. Aí vem o carro saindo, você não confere no carro. Confere o aparelho de novo e chega na curva. Aí, opa, deixa eu ver. Tá bom, tá bom, tá bom. E já era. Aí fecha muito. E já era. Por quê? Por quê? Cara, a gente pode parar o monto. Pô, maravilhoso, hein, filho? Aqui, ó. Dá até pra chegar e trocar corrente, ó. Troca corrente aqui, dá aquela pedalada, ó. E vai embora, tá ligado? Ficou bom pra caraco. É o que a gente faz na bike quando escapa a corrente. Vem rapidinho e já era. Malandro. Como que você conseguiu parar o monto assim, filho? Pra poucos, viu? E isso aqui é avançado. E isso é avançado. Você pode estar iniciando lá na pilotagem que você não conhecia. Mas isso pra mim é avançado. Beleza? Olha que luxo. Mas, filho, é o seguinte. Presta atenção. Você entrou e aí existe um nível de inclinação que te deixa confortável e fica aquele meio frio da barriga e tal. Então é até aqui que você vem. Você fecha um pouco cedo a curva? Você fecha. Só que ao mesmo tempo você se distrai com várias coisas, que é o que eu tô falando. E aí, quando chega num ponto que você não usa o pêndulo, você não tem um pneu com um formato mais côncavo, que te permite mais inclinação, é fato que o que vai acontecer? Você vai espalhar. E dependendo de como você espalha, existe o segundo susto, que é o que? A mão no freio dianteiro. E aí a mão no freio dianteiro já pega uma pintura, uma tartaruguinha, fecha e vai embora. Esse é um pneu mais duro, aí ele não consegue vencer. Então a primeira coisa que você tinha que ter feito aqui é tardar um pouco a entrada dessa curva, uma vez que você tenha esse frio na inclinação. Pra vocês zerarem esse frio de inclinação, frio na barriga, é importante que vocês peguem uma curva que vocês tenham mais confiança e pratiquem nela um pouquinho. Pratica, pratica, pratica e vai. Porque a fórmula é o treino. Não tem um negócio que eu vou falar assim, você vai respirar três vezes e vai soltar. Por mais que eu fique aqui na teoria, ó, acelerador tantos por cento, tal, suspensão, leitura, o pneu, lá 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 lá. Tudo fica, nossa, fantástico, putz, é isso mesmo, caraco, tal, né? Tem dez anos de dica aqui no canal, então, pô, dica tem um monte já. Então dá pra você, mas na hora que é você, sabe aquele projeto da planta, do prédio, que... Não, dá pra fazer o furo aqui, aí quando você dá o furo aqui... Ah, mas não tinha esse cano d'água, mas aqui tem o cano d'água? É mais ou menos isso que acontece. Então o imprevisto, a surpresa da hora, da prática, não tem nada que seja diferente. E como que você vence a parte prática? Treinando ela mais, a repetição, né? E isso vai fazer você melhorar. Você entrou muito cedo, muito cedo. Você tá, ó, aqui você entendeu como meio de curva. E o meio de curva é aqui, ó. Essa é uma curva que ela parece bastante... Aquela última curva que eu mostrei no vídeo aula, cega, lá de rumeiros, da pedra. Que ela parece uma coisa, quando ela chega lá, faz assim, ó. E aí se você entrou aqui, você dançou, já era, não tem o que fazer. Então, é... Tardar mais a entrada, é... Vê sempre na curva onde tá mais ou menos o meio dela. O meio dela tá aqui, ó. E isso, você não precisa conhecer muito a estrada pra fazer isso. Você tem uma noção de plano de fundo, visão periférica, tal. É ali, ó. O meio parece ali. É ali que você vai entrar. Se você antecipa essa entrada, já era. Porque é aquilo que eu falei. Se você entra... No vídeo primeiro de curva. Se você entra fechado, quando você é iniciante, a tendência é o quê? Sair aberto. Ah, mas você falou que dá pra fazer. Dá pra fazer o V. Óbvio que dá. Mas isso depois que você conhece a moto, domina com um pneu bom, caraca, tal, não sei o quê. Tem a pilotagem nas costas, você vai... Aí não tem entrar aberto, entrar fechado, você faz V, você faz L, você faz C dentro da curva. Tanto faz. Mas de início, entrar aberto, sai fechado. Entrar fechado, sai aberto. Meio termo, meio termo. Tá? Então é importante quem tá começando, tardar mais a curva. Ir um pouco mais pra frente. Esse é um outro perigo também de quem treina muito em catódromo. Porque a pista é menor, mais curta, aí você fica entrando sempre antes. Sempre antes. Aí vai pra uma coisa longa, você não aproveita muito. Então, primeira coisa. Entrou cedo. Aí aqui. Você podia, em vez de tentar... E aí é um outro vício que vai acontecer aqui, que é o mesmo vício de três curvas anteriores. É que é o seguinte. Dá pra você ter levantado um pouco e já espalhado um pouquinho mais. Só que aí, o que vocês têm também em mente? Que, tipo, a curva é isso aqui. Exemplo. Vocês têm que estar inclinando aqui, 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 aqui. Ah, e se ela espalhar um pouquinho, não, você já puxa mais o pêndulo e vem pra cá. Não, pô. Pode deixar ela espalhar um pouquinho. Deixa ela avançar um pouquinho. Não tem problema. Sabe? E outra coisa também. Vocês não precisam voltar do pêndulo pra sentar e reacelerar. Vocês podem vir abrindo e deixar eles espalhar, mesmo no pêndulo. Não tem problema. Sabe? Então, tem algumas coisas que vocês têm que ir treinando. Pô, MotoGP, você vê o on-board. O cara tá meia lompa já no meio da reta. O cara entra na curva, acelera. O cara já tá na outra reta e ele tá aqui ainda. Depois que ele fala, puta, deixa eu voltar que vai ser melhor. E vocês não. Vocês já falam assim, nossa, já deixa eu voltar pra acelerar. E isso também leva a moto pra lá. Então, são as duas coisas. E principalmente esse contorno, vocês ficam de curva. Arroba até aqui, que você fica inclinado aqui. Aí você espalha um pouquinho. Nossa, espalhei. Deixa eu inclinar mais pra vir pra cá. Certo? 225 explicações dentro de uma explicação única pra você não errar mais. Perfeito, filho? Espero que tenha te ajudado. Agora, na questão de trocar corrente, parar a moto assim, é sucesso. Não tem igual. O grande lance é que vai ser um pouco osso pra você frear o freio traseiro pra tentar soltar o pinhão. Mas se for uma bike, é isso mesmo, tá? Aqui dá pra fazer uma manutenção rápida. Abrir o cárter. Dar uma olhadinha. Tá o filtro, não sei o quê. Câmbio. Tem muito motor que o câmbio aqui embaixo tem que virar ele ao contrário. Aqui já tá pronto. Não precisa nem sacar do quadro. Maravilha, filhos. Próximo. Vamos lá, filhos. É o Borba. Ele é o Borba Gato. Não, é o Borba. Vamos lá. Fala, filhos. Saudações do Ceará. No final do exercício da Serra de Guaramiranga, nosso playground perto de Fortaleza, já cansado, resolveu dar uma brincada em cima da curva. Em seguida, observando a cagada, uma força divina atuou na salvada com redução. Peraí, pé no chão, copo nas costas, saliva pra dentro, estômago pra fora, coisa desincronizada. Detalhe, moto é todo original e eu estava há um bom tempo sem andar. Configuração dos pneus. Madzeller Sportec M9EEA 3228, tá bom a calibragem? Ah, manda um abraço. O Sportec M9 é tipo uma evolução Z2M5, é tipo um Russo 3. Russo 4. É isso aí, tá? Ah, manda um abraço pra galera do curso Sportrider do Ceará. Então, um abraço pra galera do curso Sportrider do Ceará. Aproveitando falando de curso, é o seguinte, filhos, vou deixar aqui embaixo também, no meu comentário e na descrição. O link, vai ter um curso comigo agora em Capo Ava, dia 11 de setembro, com a Moto Sprint da Zero Racing, com vagas limitadíssimas, o único esse ano, pra galera de São Paulo. E eu vou ter um outro, pessoal do Motonismo, dia 8 e 9 de outubro, na Paraíba, João Pessoa. Então, galera de Natal, aí, até mesmo, Ceará, Recife, tudo lá perto, pode ir lá tranquilo, tá? Então, eu tô deixando as duas datas de curso aí. Tô deixando o meu também no comentário. Que aí a gente troca aquela ideia, beleza? Só tem essas duas e já era. Então, aproveita a oportunidade. Beleza. Mandando um abraço pro curso Sportrider do Ceará. Um abraço pra galera do curso Sportrider do Ceará. Se a qualidade não estiver boa, posso pedir o vídeo completo pro amigo que gravou. Abraço. Filho, na verdade, eu esqueci de te pedir isso. Mas tá bom. Dá pra entender. Vezo porque é uma coisa que tá pra frente. Fica com o vídeo. Aqui aconteceu um pouco de demonstração de pilotagem, certo? Que é o grau. E o grau nem sempre ele vai te ajudar. Aliás, na pilotagem esportiva, o grau só atrapalha. Ele não ajuda em nada. Já visto que na pista você sempre põe a moto no chão. As duas rodas no chão. Eu tenho um outro take que eu tava vendo do britânico, que o cara sai no gás, porque assim, no superbike, os caras vão tirando com um pouco de controle de tração, porque o pneu vai acabando e a moto precisa escorregar e caminhar. E aí o cara no desespero, o segundo vem, que economizou o pneu, entra aqui, aí o cara vê, o cara dá aquela mão agressiva à mind, já levanta a moto, ela já vem aqui, E o cara vem com as duas certinho. Quando a gente fala de pilotagem, tempo, relógio, tal, o grau não resolve em nada. Então nem sempre o grau demonstra que é o piloto fodido. Beleza? Só pra ficar claro aí, mas quem gosta de grau, pau, vai que vai, tio Guedinha e vamos. Mas caralho, faz o grau mais pra cá, né? Não dá pra fazer aqui? Já fazer ali, filho? Faz aqui, faz um pouquinho aqui, dá um uê, 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 uê e já, né? Porque, pô, em cima da curva, velho, nem o Tony Ball ia fazer essa curva assim do jeito que você queria, tá ligado? E olha que o Tony Ball manda, hein? Ele já vem do no race, no footer, neck, 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 flip e vai que vai, tá ligado? Então, pô, vamos mandar esse vídeo pro Tony Ball pra ver o que ele fala. Ó, seguinte, aqui, ó, a hora que você pousa, depois de dar uma olhada na caixa, que a moto tá toda original, mas acho que a caixa de direção já foi. O que que acontece, ó? Você freia tudo, tal, luxinho, certo? Até que você deixou o bracinho boneco, não deixou aquelas estampadas, não vai ser pior ainda. E aí você trabalha os dois freios na assustagem máxima. Aqui a pressão foi idêntica nos dois. Por que que ela sai sambando assim, ó? Porque você tá descentralizado na moto. Quando você tá descentralizado na moto, ela faz isso, ó. Por isso é que na pista, ou mesmo numa pilotagem, eu falo, antecipa o quadril. Isso foi uma coisa que eu fui começar a pegar um pouco mais de 2019 pra cá, viu? Acertar o quadril. Tem uns vistos de pilotagem de rua, quando você vai pra pista, que é fogo. Porque na rua você fica em pézão aqui da bolha, porque você fica olhando. Aí você vai pra pista, você esquece de carenar. Você fica igual um pavão, tá ligado? É difícil essa mistura de rua com pista. E na rua, nem sempre você se prepara já antes o quadril, né? Você consegue fazer isso em lugar que você conhece. Em lugar que você não conhece, você fica meio que assim, principalmente no começo. Então é importante a preparada do quadril pra curva, se você vai fazer uma frana um pouco mais forte. Porque se caso ela vim escapar um pouco a traseira, ela escapa pro lado oposto, pro lado que não tá o peso. Então o quadril tá pra cá, ela vai escapar pra cá. Quadril pra cá, ela escapa pra lá. Quando você fica descentralizado, ela faz isso aqui, ó. Ela abana pros dois lados. Principalmente na hora do susto, que você faz a força igual. Então aqui, realmente, você foi... E aí, ó, outra coisa também, ó. Que aí, galera, já vamos fazer outra dica de modo de EP aqui, ó. O que acontece aqui, filhoso? Olha, você chega o pé, ó. Você põe o peso pra onde aqui, ó? Pra cá. Quando você põe o pé pra cá, você joga pra lá. E aí a galera pergunta, nossa, então aqui, você tem um pouco de pilotagem de mão de alto? Olha aí, ó. Um pouco de quartarada com banhaia, gemila e lex pagará. É o seguinte, os grosso modo de EP usam muito o pé. Por quê? Porque o corpo não vai tão pra frente na frenagem. Então você deixa trocar a massa mais a moto que você. Porque é importante que você não vá igual um alien, né? Aquele brrrr e vai. E ao mesmo tempo, você põe o peso aonde você necessita. E agora, com os freios que estão trazendo de traseira na mão, é muito mais fácil. Então o pézinho pra cá, põe o peso aqui, traseira pra lá. O corpo não vai tão pra frente. Você equilibra a dianteira se ela ficar meio bostinha, sabe? Então no cross também, a galera com a frente muito leve, eles põem o pé pra cá, pra caralho, pra equilibrar a frente. Então na pista, quando o cara dá aquela frenada de máxima, o cara já vem com o pé aqui, porque se caso ela der uma... no meio do caminho, ela der uma banana forte, bateu o pé no chão, ela volta. Entendeu? Aí quando tá já no momento, vamos ver, eles dão aquela recolhida que é aquela hora que dá as dobradas, igual o Martin perdeu essa última no modo de EP, várias fechas à frente, mas o cara vem com o pezinho aqui, a hora que ele recolheu, irmão, não tem muito o que fazer ali, tá? Então o pé é uma das coisas. E quando você põe o pé pra cá, você vê que a traseira sai certinho. Só que aí, o que vai fazer ela sair mais ou menos? É o quanto você vai colocar no freio, uma vez que a sua embreagem é mais realizante, é mais ou menos, você vai trabalhar no freio isso aqui, tá? Mas tá bom, salvou, beleza. Então sim, fazer toni boa a próxima vez, vai normal, vai com as duas rodas no chão, ver se você consegue fazer um chugadinha melhor e concentrar mais. E aí trabalhar melhor esse pêndulo também. Acho que esse macacão em duas peças aí dá aquela travada no quadril, mas tenta trabalhar um pouquinho melhor o dependulation também. Mas aí, tá bom, mandou um super moto com legs legal também. Uma mistura da hora. É isso, filhos. Beleza? Então registrado a cagada aí, vamos pro próximo. Ai! Will! Andrade Pedro, Gmail, Faladurva, esse é bom, hein? Will, nós trocamos uma ideia no Panamericano, né? Obrigado! Eu vi médio, na verdade, esse vídeo aqui eu vi com ele lá no celular. Então vamos lá, segue uma rádio de queda, tem um brother que está correndo a categoria 400 de escola SBK. Pelo supercócio C1, 31.27 quente, tá bom, luxo. Estava na sexta-feira de ter um livre buscando virar tempo. Ter um livre, virar tempo. Bom, acabou se contraindo e acabou se contraindo com outra moto próximo à junção e já sabe. Acabou batendo, né? Ele guiou a moto pra fora, mantendo em pé e freando, pouco mirando a barreira de ar e pulou em cima dela. Não aconteceu o mesmo... Já o piloto... Nada aconteceu com o mesmo. Já o piloto caiu, fraturou cinco costelas e um osso da coluna, ainda com um sangramento interno. Está melhor se recuperando. Poderia analisar, por favor? Segue a senhora do piloto que estava pela esquerda, fumar o doutor tapete... Pô... É, fica com as imagens aí, filho. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, é que tudo bem, é escola e tal, né? Mas tem no livre, eu, tá? Eu geralmente uso pra fazer teste da moto. Então eu vou com o pneu vai ou porco, que é justamente pra não virar tempo. Você não vai em busca de ele lá, testa uma relação, uma pré-carga mais na suspensão pra ver qual é que é, um acertinho XY, mexer um pouco no ano inteiro, porque é bosta assim, uma pastilha. Então você testa isso em treino livre. Porque o treino livre não vale nada. Então é uma maneira de testar. Ter um livre pra virar tempo não é muito bom, porque pode ser que aconteça de outros pilotos estarem fazendo a mesma coisa. Você pega um pouco de trânsito a mais. Quando a gente fala de categoria escola, o cuidado é redobrado, porque muitas vezes na escola, assim como tem pilotos que já andam há 5 anos em taquidei e vai na escola porque nunca alinhou e fala que é iniciante e não é mais, né? Tipo, é iniciante na corrida, mas não é tão escola assim, eu quero dizer. Tem o cara que chegou agora. Então o cara que chegou agora, ele usa, porque aconteceu comigo isso. Em 2012 pra 3, a categoria ouro que eu fiz lá, que tem aquela XJ 500 milha do pai Leandro Mello, que arregaça a gente. Cara, eu tinha andado uma vez com eles, feito o curso em Capoava, aí eu fiz um track com eles em Interlagos, que foi em agosto, depois eu fiz a corrida. Que a corrida era pra quem tava iniciando e nunca tinha corrido. Então, eu cheguei na minha segunda vez em Interlagos. E a gente já tinha andado 10 vezes em Interlagos. E aí isso é uma discrepância muito grande. Então você tem que tomar cuidado, porque eu mesmo não tinha qualquer tipo de habilidade suficiente pra... Você pegar meu vídeo da primeira corrida da minha vida e o de hoje, você vê que a evolução é impressionante. Então assim, precisa tomar muito cuidado, porque existem vários níveis dentro da pista. Então isso é muito importante. Existe o piloto que se preparou mais, existe o piloto que tá entrando agora, tá? E aí o que eu falo pra vocês é o seguinte, a regra da pista é necessarisíssima. O de trás, o curador da frente, e ao mesmo tempo, não tomem uma decisão e voltem atrás. São duas coisas que é fatal na motocicleta. E essa segunda, levem pra sempre na motocicleta. Se você tomou uma decisão, vassa. Não fica na dúvida do delay, porque esse um segundo, esse delay, é o suficiente pra dar o vamos ver. Sabe, você entrou na curva, nossa, não vai entrar. Você põe de pé, você vai passar reto e vai cair na brita. Mas se você puder, até acreditado. E às vezes você entra e entra e vai embora. Então a dúvida na moto, ela não é boa. Então a primeira coisa que dá pra perceber aqui, que você tá mais rápido. Você chega na frenagem, então o traçado tá bem melhor. Aqui o traçado tá mais aberto, tá? E aí você já sai aqui e já vem pra cá, enquanto o outro piloto foi pra cá. A 300 e a 400, como não tem o mesmo motor de 1600, chassi, chão, você precisa trabalhar muito o acelerador pra posicionar a motocicleta. Então você trabalha isso aqui, essas transições e tal. Muitas vezes, até em Capal, eu falei que uma das coisas que eu faço na chicane, na 300 talvez você consiga, talvez você tenha que espalhar pra vir. Porque ela necessita isso pra ficar mais estabilizada e você ter um passo de curva, um ataque melhor. Aliás, nas pequenas você treina passo de curva. Só que aqui foi muito pra fora, tá? Então realmente, você viu aqui a oportunidade, você tava mais rápido, poderia ter segurado, mas uma oportunidade. E aqui é assim, ó. Aqui tem uma situação que é o seguinte. Vamos lá, várias, na verdade. Você toma atitude e você desiste no meio. Aí você desiste, vem aqui também, né? Então, tipo, não tem noção de som ainda, se a moto tá próxima, não tá, etc. E aí vocês se encontram, dá aquela dianteira e traseira, não pode frear, você não freou, só que aqui provavelmente entrou freado. E aí já era, porque tem a questão da grama em asfalto ali. E aí a moto ficou com raiva sua e ela vem você e já... Tem moto, tem moto, que ela é amiga do piloto. Às vezes você derruba o piloto e ela fala, peraí que você não vai ficar assim não. Quando seja isso também numa outra R3 que, numa outra largada que o cara cai, também R3 vem e dá nele, sabe? Mas é moto brother. Moto brother acontece muito isso. Mas daqui vamos lá de novo, ó. Primeira coisa. Numa corrida ou num treino classificatório, você não vai perder a volta, certo? Vamos falar uma categoria profissa. Aqui, ó, deu boi, pau vai pra cima. Mas a gente tá numa categoria escola. Categoria escola é tudo possível. Então você tem que tomar o maior cuidado do mundo e falar assim, puta meu, é capaz que ele ainda tá aqui, pule na moto assim e comece a correr a pé. Porque você não sabe qual que é a habilidade do cara. Então você tem que pensar em tudo. Sabe igual o trânsito? Eu vejo os caras do celular, o corredor vem, uá, com o freio do tambor, elas rodam as rodas assim. Você fala, irmão, se o cara resolver, se o cara pegar um protologista, que é o cara tá com o dedo assim, ó, ele vira a direção já dando a seta, vai morrer e não sabe nem o que tá acontecendo. Acorda lá em cima. Então, é isso que eu falo, não confie em ninguém. Na categoria escola eu não confie em nada, velho. Você vai tá andando lá com todo tipo de piloto. Mas se fosse classificatório, uma categoria já aqui e tal, isso aqui que você fez, você não pode desistir no meio. Pô, entrou, já era. Porque assim, você tá por dentro. Então ficou pior pro cara que tava por fora. Abriu demais, botou por dentro, já era. Só que você desencana, você desiste, você levanta antes da sombra. Antes de acontecer, você não pilotou pro fim da pista, você pilotou olhando. Então você fez em dúvida. E é isso que é o problema, é o fazer em dúvida. Aí você veio em dúvida, o outro piloto tava assim, ó. E, meu, ele já era, entrou. Na hora que entrou, você tava lá e cruzou. E pista é isso, não tem muito. A gente fica, ah, aquele é culpado, não sei o que lá. Mas na pista não é regra de trânsito, que é assim, ó. Vai na rua, pô, de trás, botando da frente, então o problema é o de trás. Na pista não tem, cada um fica com o seu prejú. Esse que é o lance. E é isso que a gente tenta sempre. Que eu falo pra quem tá começando, pra quem pede uma dica comigo. Até nos briefings lá, ó. Galera, não vale nada. É uma campeonata, tá tudo bem, não vale nada. Mas por que que não vale nada? Porque vocês já tão começando tudo velho. Então ninguém vai pro Mundial. Ninguém vai chegar com um patrocínio e falar assim, nossa. Vamos patrocinar o Eduardo da Ninja, 34 anos. Vamos colocar nesse moleque aqui. Tem um moleque da Junior Cup com 8. Não, vamos colocar no Eduardo 34, porque esse cara tem a chance. Então assim, cara, vocês tem que andar pensando que na segunda-feira todo mundo trabalha. Que é o que eu penso também. Então tem moleque que tá afilado só pra isso. Profício e ganha, para. E tem você que trabalha na segunda. O trabalho na segunda, ele pesa. Ele tem que ser pesado na balança. E aí nessa hora, não pode trocar a cabeça pelo cu, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. E todo mundo tem que analisar o risco. Então assim, é real, galera. Começou uma moto com 18 anos, você já não vai mais pro Mundial. Com 18 anos, nós temos o Diogo Moreira no Mundial. Fez a calora de 18, entendeu? Os moleque que estão com 15 e 16 já rindo. Então, você tá com 15 e começando, já tá tarde. Começa com 10. Então, 10 você ainda tem chance, talvez, de ir com uma grana boa, com um bom investimento mundial. Pra cima disso, é aqui. Aqui, você vai correr até os 80 anos se você quiser. Você não tem pressa. Entendeu? Então, põe isso na sua cabeça. Não tô acabando com o sonho, não. Tô dando um choque de realidade. É importante. Porque isso acalma. Pô, por exemplo, eu não falei turgiano não em Kapova. Eu demorei 10 anos pra baixar meu tempo. 10 anos andando. Por quê? Porque eu tô dando curso, eu tô não sei o quê, tô fazendo profissional. Eu não entro na pista de aéreo pra treinar. Nesse ano, então, eu não fiz nenhum treino que não seja no próprio Superbike na sexta. Então, eu tô dentro do meu momento. Falo, pô, vou melhorar aqui. Eu pego eu comigo e melhoro aqui. Não dá pra me basear no piloto que tá lá. Ou achar que eu vou botar o que tem na moto dele e vou andar igual a ele. Tem uma série de situações, tá? Mas muito bem. Então, aqui, ó. A dúvida já era. E aí, deu outra coisa. Piloto aqui. Cara, botou a moto em pé. Vai passar por uma grama. Eu já falei isso em Kapova também. A galera, às vezes, passa em pé. Mata na embreagem. Upa, upa, cavaleio se for na grama. Vai lá, ó. Curtindo o momento e tal. A hora que dá pra dar uma feridinha. Vê os caras entrando na brilha da Nova GP também, ó. Vai lá, o cara vem sambando, sambando, sambando. A hora que tem um espacinho ali, deu o cara... E para. Por quê? Se sentar alicatado num chão que não é asfalto, lona. Não tem como. Não tem como, tá? Então, aqui, filhos, só tem a moto e ficou com raiva sua. Só parece que a moto ganhou uma vida aí e ficou com raiva. Ela falou assim, você não. Eu vou dar agora em você também. Toma. E já era. Mas aqui, duas coisas. Primeiro, categoria escola. Cuidado da frente. Vamos com cuidado. Segundo, tentem, quem tá andando, trabalhar o traço. Porque não dá pra você ficar igual um... Né? Então, pô, se tá no seu quê... Cara, analise um onboard, analise um YouTube. Tem volta minha, tal, não sei o quê. Pô, dá uma olhada lá. Então, simp. Tem a zebra. Zebra, referência. Tem que tá na zebra. 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 Beleza? Então, um pouco longe. Já não tá legal. Você não precisa nem de telemetria pra isso. Passei longe da zebra. Não cheguei em nenhum momento da curva perto da zebra. Tá errado. Não precisa nem telemetria. Beleza? Ou em um momento eu cheguei. Legal. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tal, não sei o quê. Isso você vai medindo e vai trabalhando o apex, que é o meio da curva. Beleza? Tá, muito bem. Segundo ponto. Tomei uma decisão. Vai. Terceiro ponto. Estou mais rápido que aquele piloto. Preciso colocar em risco nesse momento? Quem sabe passar na reta principal? Quem sabe passar na reta oposta? Quem sabe passar numa curva que eu seja melhor? Então, tem essa questão também. Então, trabalhar esses pontos é importante. Beleza, filhos? É isso. Vamos pro próximo vídeo. Fábio Santos, filhos. Opa, pão. Cara, estou vendo um vídeo. Esse aqui é recente, ó. Fábio Santos mata os quatro vídeos. Então, se vocês estão ligados, não vai nem ter aquela... Volta no próximo. Já vai aqui, mesmo. Cara, estou vendo um vídeo de um acidente meu na estrada. Comprei uma Z1000 e com dois meses enfei na atleta no caminhão. Perfeito. 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 Aprende de uma forma ruim a não tentar limitar. A moto em BR. Limitar é o quê? Tipo, da final, filha? É isso? Aprende de uma forma ruim a não tentar limitar a moto na BR. Tá. No final da curva, eu vi a esquerda totalmente livre. Como em um filme ou desenho. Baixou uma luz na esquerda me desfocando da direita. Baixou uma luz na esquerda me desfocando da direita. Ansiedade. Pensei. Agora limito ela. Então, baixou um demoninho. É isso que baixou pra você. Calulando. Vai lá. Tá final. Agora. Vai. Afundei a mão. O caminhoneiro me fechou para realizar uma tapasagem no meio da reta. Graças a Deus estou vivo para contar essa história. Passa ela aí para reforçar a ideia de o quão ruim pode ser acelerada demais nas BRs. Aquecendo. A ideia de o quão ruim pode ser acelerada demais nas BRs. Esquecendo da primeira regra do rolê. Não confie que a galera não vai enfiar na sua frente. Isso é verdade. E hoje em dia não confie que vai enfiar na sua frente, do seu lado, no seu ouvido, atrás de você, na sua boca. Vai enfiar em vários lugares. Faz meu jabá aí. Vai fazer jabá. Arroba Z1000 do bimbim. Arroba Z1000 do bimbim. Que parê? Você está me chamando de analfabeto. Desgraçado. Eu já li aqui. Arroba Z1000 do bimbim. Desgraçado. Me chama de analfabeto. Não se zoeira. Ele faz. Arroba Z1000 do bimbim. Está aí feito o meu chão. Vamos ver esse trabalho artístico que foi acontecido. Fica com o review aí. Primeira coisa dos fatos é que é o seguinte. Os caminhoneiros também, eles têm feito umas... Vamos lá. Vamos pegar a galera do caminhão agora. Cada vez você tem que pegar um núcleo. Mas os caras, às vezes, fazem umas ultrapassagens que eu vou falar pra você que é impressionante. Isso acontece também na Castelo, na Bandeirantes. Na Bandeirantes já vim fechar três pistas os caminhões. Fica a Fórmula Truck. Eu falo, pô, que tesão. Todo mundo 80, então, tá? Passagem. É isso aí mesmo, então. Então, caraca, eu não sei o que é um negócio que eu acho que eles vão ganhar um minuto e meio. Talvez. É isso aí. Mas, cara, tem que tomar cuidado que os caminhoneiros vêm que vêm. Fala, é agora, irmão. Os caminhoneiros que andam de moto, que gostam dos caras de moto, não. Aí vocês... Pode ter aquilo. Agora, o caminhoneiro que é só caminhoneiro, velho. O cara... Fala assim, pô, tô meia-duis, o cara tá meia-um, que ele tem um... Ele tem... Essa tecnologia do radar, que foi colocada na multistrada, tem no Mercedinha 1943 já. Eles vêm no teste da tecnologia. Eles vêm, eles fazem um cálculo. Aí eles fazem um outro cálculo, que é assim, foda-se, o meu é maior. E entra e já era. Aí, acabou. Entendeu? Esse é o cálculo que é feito. É bem rápido essa matemática que eles fazem. Então, toma cuidado, sabe? Não é mole, não. E às vezes o cara também tá no desespero, né, irmão? É a entrega máxima, foi o cara que é de mamão, velho. O cara tomou meio... Amadureceu, o cara já perde tudo, já sai chutando tudo, já era. Então, irmão, é a regra também de novo. Fuck me! Entendeu? Então, vamos ficar ninja, mas vamos... Ah, questão. Melhor esse shift pra você, filho. Tá piscando desde o início, ó. Dá pra você colocar mais pra frente pra piscar. É agora! É ela! De repente, ele... Vem. Nossa, fuck me! Você perdeu a mão aí, não? Você perdeu a mão aí, não? E, mano, essa ultrapassagem, ele tinha um ônibus ainda. Ia demorar uma hora e meia pra ele fazer a ultrapassagem. Ele ia precisar de sete retas dessa. Mas vamos fazer a ultrapassagem. E você... Vem. Né? Quente! Pra se fuder. É, deu. Então, todo mundo procurava e se achava aqui no meio. É... Murphy nunca erra, né? É uma coisa maravilhosa. Falando, filho. Isso é o de gratis, hein? Essa saiu de grates pra você. De grates. Cara, eu... Eu tenho um cagacebo mesmo de fazer isso aí. Eu sou cagão. Eu sou cagão. Eu vou colocar a hashtag. Eu sou cagão pro 299. Eu sou cagão. Sou cagão. Sou um lixo pro 299. Então, velho, sei lá. Mas... Malandro... De grates. Bom, filhos. É isso. Então, fica a dica aí. Cuidado aí, porque o bagulho é louco. Essa ideia do coletivo... Ela existe só nas pautas, tá? Na vida real, ela não existe. Queria deixar bem claro aí pra vocês. Que... Na grande maioria das vezes, cada um tá preocupado com o seu. Ninguém tá preocupado com o outro. Então, na estrada é igual. Sabe? Às vezes... É... Acontece muito isso aqui, ó. Você tá indo pra se divertir. Cara, outro dia, eu tava gravando... Vou dar um exemplo aqui, ó. Não é maldade, mas acontece. Tava gravando um test ride. E... Era uma terça-feira. Parei pra tomar uma água, tá? Não sei se você tá lá. Aí chegou um... Um elemento X lá. Oi, 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 oi. Cé, oi, oi. Falei, cara, sou de São Paulo, tá? Não sei se você tá lá. Aí, vem, vem. Falei, é, tamo fazendo avaliação e tal. Mas na terça? Falei, é, na terça. Tem que ficar com a moto pra avaliar. Hum. Ah, então tá, então. Aí eu quase falei assim, e você? Tá fazendo o quê? Ah, eu vim aqui fazer nada. Na terça? Tipo, então... É... Já tem aquela coisa, né? Ela tá andando de moto, tá curtindo. E o outro tá com raiva, que tá fazendo não sei o que, que não queria. Então tem uma série de situações, velho. Que a atmosfera energética, o campo magnético é foda. Então, tiram um sinalzinho, pede pro mestre, faz o rolê e pense em tudo e em todos. Que daí eu tenho certeza que vai ser um rolê muito luxo e cautela sempre. E escolha uns setores pra fazer algo um pouquinho a mais. Porque eu sei, eu podia ficar falando aqui, vai pra pista. É caro, então muitas vezes não tem como você ir pra pista. Então você pensa nessas situações. Beleza, filhos? É nós, Tio Guedes, e aguardo o próximo vídeo. Au!